Invadir roteadores pode parecer algo bem tentador, e pode ser que você tenha interesse a aprender em fazer isso, e eu posso te dizer que às vezes nem é tão difícil assim. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, e hoje eu vou comentar para vocês um vídeo que eu postei aqui no canal há algum tempo, que é basicamente o registro em vídeo de uma CVE que eu acabei cadastrando. Essa CVE é referente a um roteador da Intelbras, uma empresa, uma indústria brasileira, uma fabricante brasileira de equipamentos de segurança e equipamentos de rede, e a brecha foi referente ao modelo IWR 1000N da empresa, que já está no mercado há algum tempo, e eu encontrei uma brecha de segurança, um CSRF, que basicamente é como se fosse um bypass do login, ou uma captura de informação que permita você logar em alguma ferramenta através de um simples código. Então através de um código HTML com JavaScript, a gente conseguiu pegar todas as informações necessárias dentro do próprio roteador da Intelbras, e assim fazendo o CSRF, essa prática só é vista, ela só é possível na versão do roteador desatualizada, então na versão mais recente a gente não consegue fazer isso, portanto na versão 1.6.4 do IWR 1000N foi possível efetuar esse bypass, efetuar esse CSRF, e tem um vídeo de um minuto aqui no canal, explicando, mostrando o passo a passo de como fazer isso, também como tenho a CVE cadastrada, que está no link da descrição aqui desse vídeo, e também lá no vídeo de um minuto, onde eu mostro o passo a passo. É, CVE nada mais é do que o registro de uma falha que você acabou encontrando e você quer reportá-la anonimamente, Então a gente faz o reporte dessa falha, e ela é registrada pela NVD, que é um órgão internacional, na verdade gerido pelos Estados Unidos, que eles acabam colocando todas as brechas de segurança existentes e reportadas dentro de uma plataforma, de um grande banco de dados, e é replicado para o mundo todo. Então se você colocar o número da minha CVE, que é CVE 2019-17600, no Google, você vai encontrar a informação do mundo todo, você vai encontrar site chinês, japonês, coreano, inglês, alemão, português, vai encontrar bastante coisa, tá? Então, vira um banco internacional o NVD, basicamente. E lá você consegue ver tudo o que foi feito e quais são os problemas daquela brecha de segurança. Automaticamente, depois que você faz o reporte, a equipe da NVD, ou até mesmo da CVE, da Mitri no caso, entra em contato com a empresa responsável pelo dispositivo, que tem como missão resolver o problema de segurança. Muitas vezes não é resolvido, mas dessa vez o problema já estava corrigido, porque um tempo atrás um outro pesquisador encontrou a mesma falha de segurança do IWR 3000IN, que é um modelo parecido com esse que eu fiz o teste, só que com um pouco mais de potência. Só que esse pesquisador, ele registrou apenas no IWR 3000IN, ele não registrou no 1000IN. Foi aí onde eu vi a possibilidade de fazer o registro dessa CVE, para alertar o público que o roteador desatualizado é muito perigoso e realmente estava desprotegido. A Intelbras entrou em contato comigo, a gente conversou, trocou uma ideia legal, a falha já estava corrigida, eles entraram em contato comigo para dizer Afonso, essa falha aí já está corrigida, você reportou uma falha antiga. Eu falei para eles, não, tudo bem, eu sei que já tem atualização de firma, mas eu estou reportando a falha para deixar o pessoal consciente de que deve ser atualizado o roteador e essa falha aqui, ela não foi reportada pelo outro pesquisador. Então, a minha CVE, na verdade, ela não é nenhuma coisa inovadora, ela simplesmente é uma martelada em cima do conceito que a gente diz que a atualização é muito importante. Por isso, que o primeiro link, eu acho que tem na descrição, eu acho que se eu não estou enganado, é atualize o seu roteador e o link do download do firma é novo. Isso é muito importante, já teve gente entrando em contato comigo via Telegram, dizendo Afonso, eu vou entrar em contato com a minha empresa, que lá tem um monte de roteador assim, ou no provedor de internet que eu trabalho, eles trabalham com esse modelo de roteador e provavelmente não está atualizado. Então, foi uma CVE muito importante, porque acaba saindo na mídia e quem acompanha realmente a parte da segurança da informação e registro de novas CVEs acaba ficando por dentro desse assunto. Então, basicamente, esse vídeo foi para explicar o porquê que tem um vídeo de um minuto sem áudio, só com vídeo, rapidão, foi basicamente uma invasão de roteador que eu fiz, deu super certo, usei já um script pronto, não tive o trabalho de precisar desenvolver um script novo, já está tudo acertado com a Intelbras, está tudo ok, já está corrigido, eles já estão com o meu contato lá caso precise de mais alguma coisa. E é isso, agradeço aqui pela visualização, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de tecnologia e de segurança da informação, tem bastante conteúdo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário que é muito importante, eu sempre respondo todos os comentários ou pelo menos tento, já que são poucos, normalmente eu respondo todos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.